Aproveitando que a gente está aí na hora do almoço, vamos falar de alimentação. Muita gente passa uma boa parte do dia no trabalho e para economizar leva o lanche de casa. Mas quais opções indicadas pelos nutricionistas, hein? Será que é possível comer de forma saudável sem gastar muito, Priscila? Para responder essa e outras perguntas, a gente vai conversar agora com o repórter Davidson Fortunato. Davidson, boa tarde para você. E aí, o que é possível fazer, hein? E aí, Priscila, boa tarde, boa tarde, Wilson. Boa tarde para todo mundo que acompanha o nosso MG InterTV, primeira edição. Olha só, a gente está aqui com a Maria Amélia, ela é nutricionista. A gente montou um esquema aqui com várias frutas, né? Um lanche, um café da manhã, um café da tarde. Mas antes a gente vai falar sobre os alimentos, né? Dentro de caso. Qual que é o pão ou a fruta que é bom para poder guardar a pessoa que tem uma vida corrida? Então, para a pessoa que tem uma vida corrida, tanto o pão quanto a fruta servem para facilidade, né? No dia a dia. Agora, pensando em nutrição, pensando em qualidade de vida, a fruta sai ganhando, né? Então, assim, ela é prática e ela tem todos os nutrientes que a gente precisa, grande parte dos nutrientes que a gente precisa. E também ela é fácil de acondicionar. Nem sempre ela precisa de geladeira. Maria Amélia, exatamente sobre geladeira, né? Por exemplo, a empresa não tem geladeira. O que a pessoa pode fazer? Sim, hoje a gente tem a opção de alimentos que não precisam de geladeira, né? Eu até trouxe algumas opções. E a gente também tem as bolsinhas térmicas, tá vendo? Então, essas bolsinhas térmicas, elas não são muito caras. É um investimento único que você faz. E você pode estar levando no seu dia a dia para facilitar a sua vida, para não perder a qualidade de vida. Vou falar no dia a dia, aquela barrinha de cereal que todo mundo leva ali. O que é melhor? A fruta ou a barrinha? Como é que funciona aí a questão nutricional? Então, com certeza você escolher a fruta. E se der para você colocar, igual eu coloquei alguns exemplos ali de castanhas. A castanha é um pouquinho mais cara, se quiser o amendoim, que fica muito mais em conta. Até coloquei os valores de preço ali, de porção. Então, assim, quando a gente junta a fibra, né? Das oleaginosas, das leguminosas, como é o caso do amendoim, que tem gordura boa e fibra, junto com a frutose, o açúcar da fruta, a gente faz a mesma combinação da barrinha de cereal. Com a diferença de ser natural e com a diferença de também ser sem açúcar, sem aditivos, né? É como se fosse uma barrinha natural. Você falou aí de valores, né? Hoje a gente trouxe um exemplo para mostrar um pouquinho, né? Essa questão de preços também. Entre a barrinha de cereal e uma banana, uma maçã, ali tem um pouquinho de fruta. Essa questão de valor? É, a questão dos valores, porque às vezes o paciente chega no consultório falando que é difícil ter uma alimentação saudável, porque fruta, verdura e legume é muito caro. Mas se a gente for ver o preço, né? E olha que eu não pesquisei preço. Eu peguei a maçã mais cara, que é a da Branca de Neve, aquela vermelhinha grandona, ela sai mais barata e muito mais saudável do que, às vezes, um biscoito industrializado. Então, isso também a pessoa reduz, né? A questão de ir ao médico, de doenças associadas. Então, acaba que é um pouquinho mais caro, mas que sai na frente. Tem ali uma salada de frutas que custa mais ou menos ali uns 3 reais, né? Entre a salada de frutas e o biscoito, que vai ter o mesmo preço, o que é que é melhor? Salada de frutas, sem dúvida nenhuma. Fibra, né? Comida de verdade. A gente sempre foca isso. Comida de verdade, aquilo que aproxima de Deus. O que Deus trouxe pra gente é maravilhoso. A gente, às vezes, acredita no marketing do alimento e o natural tá aí pra todo mundo com a simplicidade. Às vezes, essa saladinha eu comprei, ela pronta. Então, pra pessoa que não tem tempo de picar a fruta, ela sai nesse custo. Agora, pra encerrar, se tiver geladeira dentro da empresa ou dentro de casa, né? Normalmente, o que a pessoa pode guardar? Ó, ela pode guardar, né? Os ovos cozidos. Vamos supor, tem muita atleta que gosta de levar proteína, ao invés de levar biscoito, industrializados. O ovo, ele é simples, barato. Um ovo, eu fiz o custo, sai a 50 centavos, né? Então, pode guardar na geladeirinha ou na bolsinha térmica, se for comer em 2, 3 horas do que levou. As próprias frutas, uma saladinha de fruto, o iogurte, o queijo, né? Pra quem não tem problema com intolerância à lactosa, pode levar garrafinhas térmicas menores, que a gente acha, em lojas de 1,99, pra condicionar chá, né? Então, assim, às vezes, a condicionar um suco natural, a garrafa térmica também aguenta a parte gelada, né? Então, assim, a pessoa pode estar fazendo um lanche saudável e, ao mesmo tempo, com custo bom. Certo, Maria Amélia. Muito obrigado pela entrevista. Wilson, Priscila, eu volto com vocês no estúdio. Boa tarde. Ok, Davidson. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Davidson. Deu tão a fome agora, né?